Senhoras e senhores, neste instante, a palavra do Governador do Estado, Eduardo Campos. Bom dia a todos e todas. Meus cumprimentos ao Ministro da Justiça do Brasil, José Eduardo Cardoso. Meus cumprimentos ao Ministro da Saúde do Brasil, doutor Alexandre Padilha. Meus cumprimentos ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, o deputado Guilherme Uchoa. Meus cumprimentos ao desembargador, Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, doutor Jovaldo Nunes. Meus cumprimentos ao Prefeito da Cidade do Recife, João da Costa. Meus cumprimentos à Secretária Nacional de Assistência Social, Denise Colim, representando nesse ato a Ministra Tereza Campelo. Meus cumprimentos a Agnaldo Fenelon, Procurador-Geral de Justiça. Permitam também cumprimentar os senhores prefeitos aqui presentes de algumas cidades que posso ver, o prefeito de Olinda, Renildo Calheiros, o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Elias Gomes, o vice-prefeito da Cidade do Recife, Milton Coelho, aos senhores deputados estaduais, Faldemar Borges, líder do nosso governo, Ricardo Costa, Rodrigo Novaes, Orsésio, Diogo Moraes, Cleiton Collis, José Maurício, Aluísio Lessa. Quero cumprimentar a todos os senhores deputados aqui presentes, estaduais. Me permitam cumprimentar os senhores secretários de Estado mais diretamente envolvidos na questão do Pacto pela Vida, que aqui estão presentes, o secretário Wilson Damasio, a secretária Laura Gomes, Antônio Carlos Figueira, Tadeu Alencar, Alexandre Rebelo, Maurício Randes e Cristina Buarque. Senhores deputados da Cia Murim, prefeito Pedro Serafim de Pujuca. Senhores e senhoras, primeiro a nossa palavra de agradecimento à presidenta Dilma, através desses dois queridos amigos e grandes quadros da política brasileira, José Eduardo Cardoso e Alexandre Padilha, ministros que vêm ajudando a nossa presidenta com grande capacidade, com grande empenho e, sobretudo, com grande compromisso com o nosso país e que tem nos ajudado também a fazer as mudanças que estamos conseguindo fazer em Pernambuco. Queremos agradecer à nossa presidenta, em nome de todos os pernambucanos, pela atenção que ela tem tido com o nosso Estado e, sobretudo, pela coragem que ela tem tido de tratar alguns temas, entre eles, esse tema do crack e do enfrentamento das drogas no nosso país. Não se trata de uma ação singela, não se trata de algo simples, um tema extremamente complexo de ser enfrentado. Em grande medida, é um tema novo para muitas cidades e para muitas realidades e é um tema que é preciso ser tratado com o olhar da unidade do país, a unidade do poder público dentro do pacto federativo, mas também com o envolvimento da sociedade como um todo, sem preconceitos, sem nenhuma visão de dono da verdade, porque, na verdade, a única verdade é que esse tema exige pressa e atitude do poder público. O ministro Zé Eduardo sabe, esteve aqui, o ministro Padilha também, vendo a discussão que travamos sobre o pacto pela vida. É um processo que estamos envolvidos nele desde quando fui candidato a primeira vez ao governo do Estado, em que os indicadores de opinião pública nos indicavam a segurança como, à época, o principal problema que afetava os pernambucanos. Estudamos e ouvimos pessoas técnicos, profissionais de diversas entidades de Pernambuco, de universidades, de entidades ligadas aos direitos humanos, pessoas que experimentaram e participaram diretamente de esforços em cidades e estados e chegamos à conclusão, e essa conclusão oferecemos aos pernambucanos como programa de governo, governo, que era preciso que o Estado assumisse a responsabilidade e que o governador pudesse liderar um processo de chamamento à sociedade para tratar a questão da segurança pública no patamar que a questão exige. Dali, abrimos um conjunto de câmaras técnicas com 17 temas, envolvemos pessoas com as caminhadas as mais diversas possíveis para, no debate, no contraditório, encontrarmos o que poderia nos unir e construir uma visão estratégica sobre essa questão da segurança. Essa caminhada inicial concluiu-se em maio de 2007, quando lançamos o Pacto pela Vida. No olhar da sociedade e dos poderes públicos constituídos, para que pudéssemos ir colocando de pé, uma a uma, aquelas políticas que não se faz por decreto, não se faz com discurso. São horas e horas de trabalho de muitas pessoas anônimas, servidores públicos, técnicos da sociedade civil, pessoas que nos ajudam com sua experiência, outros com a sua garra e determinação, para que a gente possa ir construindo algo novo em termos de política de segurança pública. Vencendo velhos conceitos e afirmando novos conceitos. Uma visão que não há política de segurança pública que não respeite como um mandamento primeiro o devido destaque aos valores dos direitos humanos. Não podemos transigir com determinados valores e pilares do Pacto pela Vida, entre eles, a mais aguerrida determinação na sua concepção e na sua gestão com o respeito aos direitos humanos. A partir dali, a visão de que é necessário que a sociedade participe, bote os olhos, nos ajude com a crítica, empurre o velho Estado para que se aproxime o Brasil oficial do Brasil real. E que a gente possa, dessa maneira, encantar muitos servidores públicos que, por vezes, perderam exatamente a esperança de participar de algo novo que possa completar exatamente a sua realização enquanto profissional. E isso é possível. Quantos não têm encontrado nos nossos órgãos operativos da segurança, na área da ciência social, que efetivamente vêem muitas vidas sendo salvas com o seu trabalho, com a sua hora de trabalho. Essa construção nos fez perceber claramente que era necessário, e fizemos isso, uma concepção sobre a questão das drogas. Eu sei que esse não é um tema singelo, como dizia no início. Tem muitas formas de ver essa questão. Muitas pessoas se dedicaram a vida inteira a estudar e têm ideias muito boas e bem formadas, que, por hora, entram em contradição com outra visão de mundo. Mas, nesse momento, a situação nos indica... Minha cara, deputada Cristina, que está ali nos assistindo, que eu não tinha visto antes. Nos indica que nós precisamos de todos eles. Nós não podemos prescindir de ninguém que trata desse tema ou se coloca à disposição do poder público para juntos enfrentar essa realidade e poder minorar o sofrimento de muitos jovens, de muitas mulheres, de muitas crianças, de muitos adolescentes, de muitas famílias destroçadas pela presença da dependência química, não só do crack, mas outras horas também da própria droga lícita, como o álcool, que tem destruído a vida de muitas famílias. Nós, no ano de 2010, em maio de 2010, o Pacto pela Vida, que é uma construção, decidiu por abrir uma Câmara específica da questão das políticas sobre as drogas e do enfrentamento ao crack. Trazer para esse observatório algo que foi discutido em seis conferências regionais, aonde todas essas formas de compreensão se expressaram, onde nós ouvimos a sociedade, técnicos, muitos estão aqui, militantes políticos, militantes do movimento social, para que pudéssemos organizar exatamente essa reflexão. Quantos juízes, meu prezado presidente Jovaldo, não participaram desse esforço conosco? Quantos promotores de justiça, quantos parlamentares, prefeitos, assentos sociais, médicos, enfermeiras, profissionais de saúde, que se envolveram nesse debate, que fizeram a construção do primeiro projeto estruturado de enfrentamento dessa questão? Era junho de 2010. No processo de um ano, sendo monitorado exatamente esse esforço, nós fomos vendo os gargalos, os desafios, não há nada que se possa efetivamente transportar para a nossa realidade, y-liter, como foi feito nos Estados Unidos na década de 90, por exemplo, que enfrentou uma epidemia do crack assemelhado ao que enfrentamos hoje. É uma outra realidade social, outra realidade econômica, cultural, que efetivamente, muitas vezes, não tem a ver com os territórios que temos que enfrentar, como na Sotave, Elias Gomes, como no Espinhaço da Gata, como lá na Azeitona, Renildo, como no João de Deus, Odaci, como nas realidades próprias de cada cidade, da cultura, da forma de abordar, como se aproximar efetivamente, como ontem, aqui, prefeito João da Costa, as nossas equipes, junto com o ministro, foram fazer aproximação num logradouro da cidade. Nós fizemos todo esse processo e fomos aperfeiçoando, à medida em que íamos aprendendo e ouvindo com o retorno que tinha das pessoas que iam operar o programa no território, porque uma coisa é aqui dentro do Palácio, no paletói, na gravata, no PowerPoint, outra coisa é na Vera, é você e um jovem de 16 anos de idade. que uma jovem, como eu ouvi o testemunho, falava pouco ao ministro, numa dessas nossas casas de abrigo, que foi estrupada pelo marido da mãe, aos 12 anos de idade. Apanhava diariamente dentro de casa, quando esse monstro chegava embriagado, que foi morar na rua e caiu em dependência química, prostituiu-se aos 15 anos de idade. E como é que você reconstrói essa vida? Se não tiver um servidor público, se não tiver alguém que milita nessa causa, que acredite que esse seu trabalho é um trabalho que é tão ou mais importante do que o do governador do Estado, da presidenta da República ou do ministro de Estado, se os olhos dessa pessoa não brilharem, ela ficar olhando para o relógio para ir embora, largar ou ir almoçar, ela pode perder uma vida dessa. Só se faz isso se tiver paixão, compromisso, se a gente tiver efetivamente dentro não só da nossa consciência, mas sobretudo no nosso coração, a vontade de servir ao próximo, de cumprir a nossa missão aqui. E isso é que nós estamos aprendendo no dia a dia. O CRAC não aguenta a burocracia do Estado, não aguenta o Estado do ontem. O CRAC exige pressa, exige talento dos servidores, exige que possamos quebrar os muros entre o que é a Prefeitura, o que é Estado, o que é a União e o que é a sociedade. Nós precisamos dos técnicos, sim, nós precisamos de quem sabe reduzir dano, sim, e é preciso falar isso muitas vezes para as igrejas, para a igreja católica, para os evangélicos, que é preciso fazer redução de dano, sim, e é preciso falar também com muita clareza e com muita coragem para todos os nossos técnicos que trabalham com redução de danos, que nós precisamos da parceria com as comunidades terapêuticas, das igrejas, sim, porque elas estão salvando também muitas vidas que nós não estamos conseguindo salvar. Eu não tenho esse preconceito. Outro dia, conversava com uma amiga minha, que estuda há muito tempo essa questão, e ela me questionava isso. Mas, Eduardo, isso é alienação, isso é isso, é aquilo, é aquilo outro e tal. E eu disse a ela, se coloque no meu lugar um minuto e veja a responsabilidade que nós temos. Você acha que eu posso ficar fazendo esse debate, enquanto muitas crianças não têm para onde ir, estão dependentes do CRAC? Eu quero lhe dizer, pode ser do alto, da maior ignorância do mundo, mas com o melhor dos meus sentimentos. Enquanto os jovens estiverem nas comunidades terapêuticas, trocando CRAC por Deus, eu estou feliz. Eu estou feliz. E a gente precisa contar e falar as coisas com toda clareza. Nós precisamos contar com todo mundo. Nós estamos numa guerra. Não dá para escolher, não dá para escolher os parceiros que A acha bom, A, B acha ruim. Nós precisamos de todo mundo junto. Cada um fazendo o que pode e o que sabe. Para que a gente possa ter como resultado, na verdade, é construir vida na vida de muita gente que está viva, mas está morta. E nós estamos vendo que isso é possível fazer. Nós estamos com muitas pessoas que tiveram, que passaram pelo consultório, que foram passar dez dias nos nossos abrigos provisórios, outros que foram transferidos para os abrigos, passar seis meses, outros já estão no nosso aluguel social, que a gente foi entendendo. Depois de seis meses, a pessoa tem que reconstruir a vida. E como é que vai fazer? Vai voltar para o mesmo lugar? Vai ser alvo do traficante que ele deve? Porque, no final, as informações que vêm do nosso DENARC, departamento que nós criamos, e que vêm do DHPP, indicam que um percentual enorme dos homicídios, ele tem a ver com o mercado, com o consumo, com a dependência, sobretudo do crack. E aí, a gente vai fechando o cerco, quando a gente não só cuida, do ponto de vista da saúde, quando a gente previne nas escolas, e nós precisamos fechar a torneira. E o Brasil está fechando a torneira desses que são mais vulneráveis à dependência química. Quando o Brasil cresce a economia, quando o Brasil melhora a educação pública e tem mais escolas integrais aqui, são 214 já, partimos de 13. Quando a gente inclui no mercado de trabalho milhares de pernambucanos, essa capital, região metropolitana, tinha 16% de desemprego em 2006, hoje tem seis. Tudo isso, tudo isso vai ajudando a gente a prevenir. Quando todos se envolvem no debate da prevenção, temos que cuidar de quem caiu nessa dependência. E aí vem, o cuidar não é simples. Você imagina que é fácil chegar no hospital público e dizer, a partir de amanhã tem 50 leitos de dependentes de crack aqui, nessa enfermaria? É assim? Quem lida com isso sabe que não é assim. Porque os próprios funcionários daquele hospital, daquela unidade de saúde, ficam apavorados, minha gente. Os doentes que estão do lado já, enfermos, ficam morrendo de medo. Há uma carga de preconceito extraordinária, que é preciso ser trabalhada e que é preciso ser tratada. Nós temos feito isso e isso não é uma fábrica, que você bota o insumo de um lado e sai do outro. Isso aqui é arte, é arte. Tem que ir cuidando um a um e fazendo um leito desse a leito desse, mostrando que é possível, levando o exemplo, leva as pessoas para ver, não adianta, não precisa ter medo, é possível, não vai ter problema, vamos colocar segurança, vamos fazer... Enfim, é todo um processo. E uma outra parte é jogar duríssimo com o tráfego. Jogar duríssimo. E, ministro, eu lhe falava há pouco, nós temos feito um esforço enorme. Sei que o governo federal também tem feito um esforço muito grande no cuidado com as nossas fronteiras, com autorização de novos concursos para ter, com o uso de ferramentas e tecnologia de informação, porque não tem craque aqui. Essa pasta vem de fora. E nós temos feito o nosso esforço de coordenar as ações das polícias para esse enfrentamento. E esse esforço, inclusive usando ferramentas de gestão no próximo Pacto pela Vida. Eu lhe dizia há pouco que nós estamos medindo produtividade e apreensão de todas as drogas, como fazemos com a arma. E temos mensalmente gratificado cerca de 300 policiais que recebem no seu contra-cheque de R$ 1.000 a R$ 250,00 de gratificação, a depender do ranqueamento, por AIS e as quatro operativas que tratam diretamente da questão do tráfico. Isso teve impacto. Para os senhores terem uma ideia, em 2010, nós debelamos 3.800 pontos de crack, como se fosse a boca lá do crack, pontos de venda estruturados, porque o crack tem uma forma de organizar o mercado completamente diferente das outras drogas. em 2011 foram 4.517, 19% a mais. Mas, se formos para a quantidade da pasta e das pedras em quilo que foram apreendidas, a gente teve 450 mil em 2010 e 2.219.000 em 2011. Um crescimento de 398% de apreensão. O que, de um lado, mostra a efetividade do trabalho policial, mas mostra também que a gente precisa mais e mais de combate nas fronteiras, nas estradas, para que a gente tenha uma atuação que faz todo o percurso da prevenção, do cuidado com o dependente e com o embate mais severo com o tráfico que temos que fazer. Não é algo singelo, mas eu devo, mais uma vez aqui, como alguém que teve a alegria de participar das reuniões no Ministério da Justiça, no Ministério da Saúde, no Ministério do Desenvolvimento Social, a pedido da nossa presidenta. Eu quero aqui saudar a determinação da nossa presidenta Dilma de colocar a mão sobre esse problema de maneira corajosa. A vida da presidenta é uma vida de muita coragem. E ela toca de forma muito importante esse programa, vai ajudar os estados e os municípios que são parceiros, mas a gente precisa compreender que tudo isso só terá resultado se a gente tiver no campo pessoas que possam se entregar de forma apaixonada a essa causa de a gente ganhar de novo para a vida milhares de brasileiros pobres, jovens, que precisam refazer seus projetos de vida, que precisam e têm o direito de serem ouvidos. Essas pessoas poucas vezes foram ouvidas na vida. Cada biografia dessa precisa ser falada para o Brasil. Para a gente fechar a torneira, o Brasil precisa, sobretudo a elite brasileira precisa saber que é impossível construir um país feliz, um país saudável, um país equilibrado se a gente ficar reproduzindo injustiça, desigualdade, opressão, sofrimento, miséria, do jeito que ficamos décadas. Porque essas crianças que o ministro se deparou com elas ontem são filhas da nossa geração, que viveu esse país parado duas décadas, que viveu sob a ausência da liberdade de expressão, sob a democracia, isso tudo tem a ver. Então nós temos que olhar para o futuro com esses compromissos. Não é só de cuidar do que foi vitimado, mas é cuidar do que foi vitimado e fechar essa torneira. E para fechar essa torneira o Brasil tem que seguir crescendo, distribuindo renda, incluindo as pessoas, olhando para os mais pobres. O Estado brasileiro precisa se aproximar daqueles que precisam de Estado. E eu digo e tenho repetido várias vezes, essa máquina pública no Brasil e aqui não foi feita, não foi feita pelas mãos do povo, nem foi feita para servir aos que mais precisam. Para você botar ela para moer ao contrário na direção dos que mais precisam, é preciso ter os compromissos que a Presidenta Dilma demonstra ter quando abraça essa causa e coloca os senhores o desafio de nos ajudar a ajudar a cidadania brasileira. Por isso, muito obrigado pela ajuda, pela contribuição e eu tenho certeza que aquelas companheiras e aqueles companheiros que estão nas ruas pelas madrugadas, cuidando desses pernambucanos e dessas pernambucanas, sairão hoje à noite para trabalhar mais felizes, porque têm a convicção de que não estão sóis, mas estão participando de um grande mutirão para a gente salvar a vida de muita gente. Obrigado. Os senhores, o governo do Estado agradece a presença de todos e todas. Está encerrado este evento. Tenham todos um bom dia. Você acompanhou a reapresentação da cerimônia em que o Estado de Pernambuco e a Prefeitura de Recife assinaram um acordo de adesão ao programa do governo federal Crack é Possível Vencer. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.